Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui querendo ficar gripada, né, gente? Aí eu tô falando que tá tudo bem, mas eu tô meio enjoada, sabe? Meio querendo ficar gripada mesmo. Minha voz já tá até meio nasalada. Eu tô um pouquinho abatida, né, gente? Porque eu tenho uns probleminhas pra dormir, mas enfim, vou vencer isso, se Deus quiser. E juntos aqui no canal vamos estar desvendando coisas novas, naturais aí pra ajudar a dormir, tá bom? Essa noite eu já tomei um chazinho esperto que me ajudou bastante. E eu vou passar essa receita aqui pra vocês depois no canal, com certeza, tá? Vou continuar testando essa semana aí. E dando resultado eu vou falando pra vocês. Meu cabelo, gente, eu coloquei aquela touca de cetim. Finalmente consegui colocar a touca direito, né, gente? Porque eu não sabia colocar aquela touca. Meu cabelo amanhecia super, hyper, mega ressecado, do mesmo jeito que dormia. Ah, né, as pontas, assim, precisando de creme urgente. Aí eu peguei ontem e descobri como é que fazia direitinho, sozinha. Penteei o cabelo. Aí coloquei a touca devagar, né, gente? Só... Depois eu vou mostrar pra vocês como eu coloco a touca, tá? Vou fazer um vídeo só sobre isso. E amanheceu assim, gente. A ponta bem alinhada, brilhosa. E tá... É... Como é que eu vou dizer? Macia. Não tá mais ressecada. Até essas partes, assim, na frente do meu cabelo. Que eu costumo ficar chateada, dá vontade de cortar. Porque é menor do que a parte de trás. Porque é devido a outros cortes que eu já vinha fazendo. O cabelo vai ajeitando, enfim. Mas ele ficou tão bonito, né, gente? Que parece até que eu fiz aquele corte camadas, né? De ponta, de camadas. Porque as pontas ficaram todas alinhadas, ó. Tudo certinho. Então eu vou continuar usando essa touca. Porque agora eu já sei como é que faz, né, gente? Eu comprei ela na Shopping da Multidão baratinho. Foi 1,99, se não me engano, gente. Já tem bastante tempo. Foi a primeira compra que eu fiz na Shopping da Multidão. Meu cabelo tá bem bonito, olha, gente. Claro que eu vou lavar, porque eu lavo todos os dias, né? Mas pelo menos ele já amanhece alinhado, né, gente? Tô de camisola ainda. Tem muita louça na pia pra lavar. De café da manhã, né? Que o pessoal já saiu aqui, trabalha, estuda e tal. Mas a louça tá aí, ó. E eu vou só trocar de roupa e começar o dia, né, gente? Pra depois começar a fazer as coisas e tal. Olha o cabelo, gente. Tá muito bonito, ó. Bem brilhoso. Essa touca é muito boa. Então, meus amores, resolvi tomar um banho logo pra aplicar uma máscara nos cabelos, tá? Coloquei um vestidinho, ó. Comprei sábado passado no Mega Feirão, tá? Do meu brechó. Deixei o vídeo aqui pra vocês, né? Sempre deixo. Aos poucos eu tenho feito bastante vídeos de... Vou fazendo, né? De looks do dia, tá, gente? O de hoje é esse aqui, né? Um vestidinho da C&A, tá, gente? Muito bonitinho, ó. Ele tem esse elástico aqui. Parece sair blusa, mas na verdade é um vestidinho, né, gente? Muito fresquinho. Ele tem forro, tá? Tá calor hoje aqui no Rio. Engraçadíssimo. A gente, um dia faz calor, um dia faz frio. Uma loucura esse inverno. E eu queira não ficar gripada. Então, eu tomei banho, gente, porque eu já queria aplicar uma máscara e a máscara já tá nos fios, tá? E o vídeo sequência esse aqui vai ser o da aplicação da máscara, tá? Vou mostrar pra vocês a resenha da máscara, né? E agora eu vou lavar a louça, né, gente? Bastante louça aqui pra eu poder lavar. Então, meus amores, aqui tem um sabão em pasta, tá? Que eu compro na feira. Às vezes eu faço, meu. Às vezes eu tenho comprado porque tá mais prático pra mim. O material tá caro, né? E às vezes tem que ter tempo pra fazer. Mas, enfim, vamos lá. Comprei esse sabão em pasta na feira. Grandão, por 5 reais. Então, vamos lá, gente. Começar a enxaguar a louça, né, gente? Quer dizer, a ensabuar a louça. Que eu gosto de ensabuar tudo pra depois enxaguar tudo. É uma forma que a gente tem de economizar água e tempo. Né, meus amores? Eu não sei se vocês fazem assim, mas eu primeiro lavo todos os copos, ó. Todos, porque copo é um troço que pode quebrar, né, gente? Com facilidade. Então, eu não misturo copo com prato na hora de lavar. Eu faço sequência de tudo, tá? Eu economizo água e também tempo. Dessa forma, tá, gente? É a minha forma de me organizar. E economizo também o próprio copo, né, gente? Porque o copo é algo sensível que quebra à toa. Então, eu vou primeiro lavando os copos. Né, todos os copos que tiverem aqui. Xícaras, enfim. Né? E vou deixando ensabuado. Depois, eu vou enxago tudo pra depois lavar o restante. Então, gente, ó. Já lavei todos os copos e xícaras. Agora, é só enxaguar bem. Coloco já pra escorrer no escorredor. E vamos que vamos. Tem que enxaguar bem, né, gente? Que não pode deixar resíduo de sabão, independente dessas coisas aqui. Faz mal pra saúde, né, gente? E na natureza. Ele já leva anos e anos pra se degradar. Imagina no nosso corpo, né, gente? Acho que ele faz muito mal mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Eita, já tô fazendo bobagem aqui. E vamos que vamos, gente. Vou enxaguando aqui, ó. E vou enxaguando. Estava dando pra vocês me verem direito. Mas, gente, vamos lá. Enxaguando todos os copos e xícaras. Aí eu deixo no escorredor emborcado, tá, gente? Pra poder escorrer bem e depois guardar. Aí, vou agora para os pratos. Todos em sequência também, tá, gente? Vou lá, ó. Me sabor todos os pratos. Todos os pratos. Aí, vou nessa sequência. Eu me organizo dessa forma, tá? Pra mim fica bem mais rápido desse jeito. E depois todos os taleres, né? Nessa ordem. E utensílios de outra forma, né, Julia? De taleres, utensílios e de fazer o café da manhã. E, por último, as panelas. Que é frigideira e panela de cuscuzero. Que eu gosto muito de fazer cuscuz, gente. Então, quase todo dia tem cuscuzera suja aqui em casa. Que eu gosto de fazer cuscuz de manhã. Quando eu não faço cuscuz, eu faço omeletes, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês depois fazendo o meu café da manhã. É, vai ser outro vídeo, tá? Atendendo pedidos. Que as meninas estão pedindo aí como é que é o meu café, né? Como é que é o meu dia a dia. Minha cumulosa aí. Desde a hora do café da manhã até a última refeição. Então, eu vou fazer, tá, gente? Porque elas pediram. É tudo coisa muito simples, tá, gente? E fazer saudades, tá? Ó, já ensabuei todos os pratos, inclusive os tolheres. Porque eu já fui falando com vocês e já fui fazendo. Mas, enfim. Agora eu vou ensabuando tudo muito bem. Colocando pra escorrer, né, meus amores. E vida que segue. Enquanto isso, a minha máscara tá agindo aqui, ó. E eu tô batendo um papo legal com vocês, né? Como é que vocês estão? E me fala aí nos comentários qual é a cidade que você tá me assistindo. O que você gosta mais de assistir aqui no meu canal. Tá? Gosto muito de vocês, gente. Eu tô sempre respondendo. Assim que eu posso os comentários. Então, deixe sempre os comentários aí embaixo. Que é pra mim saber que você tá curtindo o conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, gente. Terminado aqui os pratos, ó. Só falta um pratinho aqui. E já vou com os utensílios, né? Ó, terminei os pratinhos. Agora é só, ó, garfo, pasta, colher. Eu já vou pegando, ó. E vou enxagando assim, uma vez. Colomiza a água, também tenta. Ó, agora eu vou... Coloco tudo no escorredor, né, gente? Eu sou dessas. Depois que escorrer bastante, é que eu vou lá guardar, né, gente? É assim. Quase seca, ela só seca. Aí eu guardo. Eu deixo assim. Então, meus amores. Agora é só passar um paninho na pia. Pra secar a pia. Ai, ainda faltou as panelas, né, gente? Tem lá com as panelas agora. Então, meus amores, eu tenho aqui uma frigideira suja, que eu faço os ovos, né, meus amores? Pra poder acompanhar o meu cuscuz. Então, vamos lavando essa frigideira. Aqui eu tenho a cuscuzera com a colher que eu uso pra tirar. Colocar, né, eu deixo um pouquinho de molho, porque o cuscuz, depois que seca, ele fica duro pra poder lavar, né? Aí já começa aqui com a tampinha da minha cuscuzera. Lavar bem, né, gente? Porque gruda um pouco do produto, né, do negócio, depois que seca o cuscuz, né? Se você não colocar de molho logo, nem sempre eu lembro de colocar de molho, assim que eu faço, né? Assim que eu termino de tirar os pratos. Então, fica um pouquinho mais difícil. Tem que dar mais as fregadinhas. Mas sai, né, meus amores? É só ter boa vontade. E nós, dona de casa, sabemos que nosso dia a dia é esse mesmo, né? Lembrando ou esquecendo as coisas que a gente tem que fazer. Lembrando ou esquecendo das coisas que nos facilitam. A gente tem que fazer de qualquer forma. Faço ou não faço, nós tornamos tudo extremamente fácil com a nossa boa vontade, né, meus amores? Mas vamos lá. A gente vai lavar. A tampinha, aquela parte que a gente coloca o cuscuz, né? Na cuscuzera. É só esfregar bem, né, meus amores? Essa pasta também me facilita bastante aqui. Eu não fiz a unha ainda. Meus maus estão saindo. Vou deixar por último, né, gente? Porque primeiro eu arrumo a casa e lavo o banheiro pra depois cuidar das unhas, né, meus amores? Que é assim que a gente faz. Cabelo eu já dei uma cuidada, né? Já lavei. Já tá aqui com hidratação. Mais tarde eu vou dar um jeito na minha unha da mão. E vocês vão estar comigo porque vocês pediram. Um dia de dona de casa com cuidando do cabelo e fazendo a unha. Então, ó. Eu já cuidei do cabelo. Só vou deixar separado o vídeo porque vai ser uma resenha de uma máscara que eu não usei, né? Então, meus amores, aqui a galavinha com o cuscuzera. A panelinha. Só enxaguar bem. Tá pra escorrer. E quem não empilha a louça, né, gente? Todo mundo empilha a louça naqueles secadores, né? Forma uma pilha perigosa até, né? Aí a gente vai empilhando. Vai empilhando pra secar, né? Ó. Eu já mostro pra vocês a minha pilha. A pilha é um barato, né, gente? É colé, é copo, é prato, é tudo que tem jeito. É panela, tudo que couber um em cima do outro sem cair. Às vezes cai, né? A gente faz uns porros de caráter. E você vem vendo a coisinha, aquela panela caindo. Puf! Que você montou aquele quebra-cabeça, né? No escorredor. E aí ficou aquela loucura, né, meus amores? Quando vocês viram, caiu no chão. Mas não tem problema. Você vai lá, dá mais uma lavadinha. Bota lá na pilha de novo. Daqui a pouco tá tudo seco, né, meus amores? E aí vai. E aqui na cozinha corre até um ventinho, que eu já vou até abrir a porta aqui do corredor. Corre um ventinho, que ajuda ainda mais ainda a secar rápido a louça, né, meus amores? Então, eu já terminei. Vou guardar aqui meu sabão em faixa. Escorro ele assim, ó. Pra não deixar água dentro do pote, né, gente? Que é isso que faz o nosso produto estragar mais rápido, né? Acabar mais rápido. Eu tenho que tirar a água, né, gente? E pegar ele. Veio que ele até caiu aqui. Desenformou. Ó. Tira a água. Fecha, né, gente? E agora é secar a pia. Né? Vamos secar a pia. Passar um paninho aqui, que eu tenho pra secar a pia, né, meus amores? E vamos, vamos. Agora, o que que eu vou fazer? Passar um paninho no fogão. E continuar esse vlog com vocês no meu dia a dia. E aí, a pilha, gente? Quem nunca, né? Fala pra mim quem nunca fez uma pilha dessas na vida, né? Aí é copo, é prata, é panela, é frigideira. É xícara, é talher. Quem nunca fez isso, gente? Diz aí. Tá aí, ó. A pia tá limpinha, tá tudo certo. Tudo limpinho. Fogão limpo também. Bom, meus amores, já enxaguei meu cabelo, ó. Meu brinco até caiu. Vou colocar outro brinco aqui no lugar. Meus amores, o cabelo tá cheiroso. Muito cheiroso, gente. Amei a máscara que eu vou falar qual é no próximo vídeo, tá bom, gente? Foi muito barata. Vocês vão ficar bobos com o preço que eu paguei. E é onde eu comprei, né, gente? Comprei no shopping da Multidão, aqui no Rio, gente. Eu tenho comprado muito produto de beleza lá. Tô adorando. Preço, ó, muito bom. E, né, qualidade também, ó. Já enxaguei. Agora eu vou deixar ele secar naturalmente, que tá calor no Rio de Janeiro. Não tem necessidade de bater secador. E vou fazendo as outras coisas aqui em casa. Olá, meus amores. E aí? Gente, meu cabelo já secou. E eu tava fazendo um bando de coisa lá em casa. Nem filmei o resultado ainda pra postar. Vou filmar. Quando eu chegar, a cabelo já secou. Ficou ótimo, gente. Amei a hidratação Baratex. Que eu comprei lá no shopping da Multidão. Acho que vocês já devem saber até quem é. Mas, enfim. Deve saber até qual é, né? Agora eu vim aqui no shopping rapidinho. Eu peguei minha filha na escola. Dá oi. E vim aqui no shopping rapidinho. De pé mesmo, né, gente? Caminhando, que é bom pra saúde. Uma coisa que eu faço muito também, que vocês me perguntam. Como é que eu mantenho a minha forma. Então, gente. Uma das coisas é caminhando, tá, gente? Eu caminho e muito. Muito mesmo. Eu ando muito. Mas, enfim. Vim buscar aqui algumas encomendas. Uma ou duas. Creio que tenha duas. Tomara que tenha duas, né? Minha unha tá por fazer ainda. A gente tem que chegar em casa e fazer a unha. Terminar de arrumar meu guarda-roupa. Que eu comecei. Não terminei. Não filmei pra vocês, gente. Porque se eu parasse pra filmar, ia ser ainda mais demorado. Tá? E depois eu mostro pra vocês como é que eu organizo as minhas roupas. A gente não tem muita organização, apesar de eu tentar arrumar. Porque eu tenho muita roupa. Muita mesmo, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vivo dentro do Bereshaw. Mas eu tenho que dar até um tempo, gente. Eu posso ir lá filmar pra vocês. Comprar uma coisa e outra. Porque eu tô com muita roupa. Então eu vou ter que dar um tempo. Sinto dizer isso dói no meu coração. Dar tempo no Bereshaw de comprar. Ah, gente. Eu amo. Mas, enfim. Tô aqui na administração do shopping. Vim pegar umas encomendas. Né? Se Deus quiser chegaram ali que eu pego. Vamos lá. Não, meus amores. Chegou uma coisa só e eu tô aqui na espreita esperando pra ver se o entregador ainda vai passar. Porque eu tô perto. Mas, enfim. Comprei o lanchinho pra mim e pra minha filha. O Bec. Vamos papar um sanduíchezinho. Ela vai tomar um sorvete. E dá tchau. Tchau. Agora nós vamos papar um pouquinho aqui pra passar o tempo enquanto eu espero o entregador chegar. Se ele chegar bem. Se ele não chegar bem. Paciência. Já que eu tô aqui mesmo, né, gente? De vez em quando eu tenho que vir aqui pra pegar minhas encomendas. Caso ele não passe, só semana que vem que eu vou vir aqui buscar. Mas, enfim. Tô dando uma volta, né? E aí trouxe vocês comigo. Meu dia. Servidos? Meus amores. Voltei a dar uma voltinha aqui nos shops. Comi um negocinho aqui com ela. Rapidamente. Só pra... Dizer que nunca mais comemos aqui no shopping, né, filha? Há muito tempo que eu não venho aqui. Principalmente pra comer alguma coisa. Aí nós tomamos aquele sorvetinho. Agora eu vou dar uma passada no amigão. Porque eu adoro passar no amigão, gente. Toda vez que eu venho aqui, eu dou uma passada rápida lá. E é muito legal. Dá uma olhada lá. E lá está o amigão, meus amores. Uma loja que eu adoro dar uma olhada sempre é essa. O amigão. Gosto muito dessa loja. Tá vazia, gente? Primeira sexta-feira. Mais ou menos, né? Estamos chegando já no meados do mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá. Vamos lá. R$7,00. Muito bonitinho ele também. Então, meus amores, cheguei em casa, tomei um banho, porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, gente. Fez mais de 34 graus e agora começou a ventar lá fora. Isso é sinal de que o tempo já tá mudando, né, gente? Porque aqui é assim. Um dia tá fazendo calor, outro dia muda e vem logo uma chuva. E tá prometendo um temporal agora pra esse sinal de semana. Ai, gente, tô até com medo. Mas vamos lá. Eu quero deixar aqui um grande beijo pra todo mundo, tá? Dizer que eu amo todos vocês. E tô fazendo esse vlog com muito carinho, tá? Participando vocês um pouco da minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Um beijo grande, gente, todas e fiquem com Deus, tá? Tchau!